Alô, você é ligado aqui no meu canal do YouTube, eu sou o Thiago Rodrigo e está começando mais um vídeo por aqui no seu canal de inteligência emocional. É isso mesmo, e hoje eu tenho uma super novidade para ti. Todo mundo que comentar nesse vídeo vai concorrer, uma pessoa só, a dois livros. Um o meu, novo livro, Emocionais, escrito em parceria com o meu amigo Marcos Fiel, e esse livro aqui que muito me ajudou, inclusive, na construção de todo o meu conteúdo, tanto aqui para o canal, quanto para os meus alunos do Controlada Mente e dos meus alunos dos 10Cs da Alta Performance. Saúde emocional, como não pirar em tempos instáveis. Quer ganhar esse livro, mais esse? Basta você deixar um comentário aqui nesse vídeo do canal, e eu vou fazer um sorteio no próximo vídeo, eu digo quem ganhou e anuncio também nas minhas redes sociais, lá no Instagram e no Facebook. Fechado? Estou esperando o teu comentário, vamos ao vídeo de hoje. Muita gente me pergunta, qual que é o propósito da vida, né? Muita essa pergunta vem aqui, tem até vídeo aqui no canal sobre isso, qual que é o meu propósito, como descobrir o meu propósito. Eu vou falar mais sobre isso daqui um pouco aqui com você, mas hoje eu quero só usar esse exemplo do propósito da vida. Eu sempre digo, né? Quer descobrir qual que é o teu propósito, cara? O teu propósito é fazer do lugar onde você pisa, o mundo em que você frequenta, um lugar melhor. Se o mundo que você pisa, os lugares que você visita, são lugares que são melhores quando você está lá, são lugares que são melhores hoje porque você pisou lá, você entendeu qual que é o objetivo de viver. Porque, assim, é muito bom conquistar coisas, adquirir coisas, mas a vida fica muito melhor, e ela ganha uma força, ganha uma cor, ganha uma vibração, ganha uma energia, ganha um peso. Quando outras pessoas são felizes por minha causa, quando outras pessoas são melhores por minha conta. Isso é muito legal. E eu sempre digo, né? Então sirva, se dedique, não tenha pena de você mesmo, sabe? Faça o mundo das pessoas ser melhor porque você existe, né? Sinta a vida desse jeito e não viva para que a sua presença seja anotada, mas viva para que a sua falta seja sentida de tão bem que você faz aquele ecossistema, aquela casa, aquela família, aquela pessoa. Essa é a vibe. Agora, eu sempre digo, né? E é assim que a gente tem que olhar para a vida. Amando, servindo, abrindo mão, se dedicando. Mas tem um limite, cara, para o amor. E aí, obviamente, eu não estou falando do relacionamento, por exemplo, de um pai, de um filho, de uma mãe, de um filho, que é 100% sacrificial, né? Eu pularia na frente, como a gente diz, do trem, né? Na frente do tiro. Morreria para que a minha filha pudesse viver mais. Você também faria isso se você tem filho. Você sabe do que eu estou dizendo. Mas eu não estou falando desse relacionamento de pai e filho. Eu estou falando agora do seu relacionamento, seu namoro, seu noivado, aquela amizade que você tem. Aonde você, por não ter inteligência emocional, autoimagem sólida, que vai gerar autoestima sólida, que vai gerar autoconfiança em você, você tem uma autoimagem ruim, um olhar sobre si mesmo, ruim, baixo, comiserado, inferior, inferiorizado. Então você ama alguém. Só que amar é isso, é servir, é se dedicar, é abrir mão, é doar, é se importar. Só que, cara, não pode ser em detrimento de você mesmo. Explica melhor, Tiago. Amar o outro precisa ser a todas as consequências. Só não pode passar por cima de ti mesmo, de ti mesma. E é por isso que você está jogando vida fora. Porque ao invés de amar, de servir, de se doar, de se dedicar, você está morrendo. Sacrificando a si próprio. Deixando de viver. Deixando de ser, cara, e de se tornar aquilo que deveria se tornar, porque tu ama alguém. O amor ao outro tem um limite. E esse limite chama-se amor próprio. Pare de se diminuir para caber no mundo de gente que não te valoriza. Pare de se desmontar, cara, para ver se dá para encaixar o fulano, a fulana na tua vida. A tua autoestima está te levando para o buraco. A tua autoimagem está tão ruim, cara. A imagem que tu tem de ti mesmo está tão ruim, cara, que tu está se boicotando. Para de jorrar essa vida toda que tu tem, cara, numa terra seca, que não quer frutificar. Para de deixar de ser você, para que outro possa ser um pouco melhor, sendo que esse outro nem aí para você está. O limite do amor, do serviço, da entrega, da dedicação, do abrir mão, precisa ser amor próprio. E deve ser por isso que Jesus disse, ama o próximo. De qualquer jeito? Acima de qualquer coisa? Não. Ama o próximo como? A ti mesmo. A medida que eu amo o outro é a medida que eu me amo. A medida que eu respeito o outro é a medida que eu me respeito. Não é possível amar saudavelmente o outro se não houver amor próprio. Um beijo no teu coração e até o nosso próximo vídeo. A medida que eu me amo o outro é a medida que eu me amo o outro é a medida que eu me amo.